As 10 piores mentiras de André Ventura. Não nos peçam para governar com alguém que tem destruído basicamente a ilha e a tem tornado cada vez mais pobre e cada vez mais afastada da realidade do desenvolvimento. Por isso, transmiti ao Presidente do Chega Madeira a intenção do Chega Nacional e a minha própria de que o Chega Madeira, dentro da sua autonomia própria, vote contra este programa de governo. Nós dissemos que nunca pactuaríamos nem com a corrupção, nem com os seus povos. Dissemos que nunca pactuaríamos com os grupos de interesses, nem com aqueles que os desenvolveram ao longo das últimas décadas. Com nenhuma cara o Chega podia hoje, não obstante toda a pressão, não obstante a compreensão de que madeirenses e porto-santenses não desejam novas eleições e que isso é absolutamente evidente, era impossível. Sem haver uma violação grosseira dos seus princípios e dos seus valores, o Chega suportar este governo de Miguel Albuquerque. Olá a todos. Porquê é que dizemos não a este governo da Madeira liderado por Miguel Albuquerque? Porque nós não nos vendemos. Porque nós não vendemos os nossos princípios nem os nossos valores. nem nos deixamos seduzir ou pressionar, nem nos deixamos comprar. Agora todos os que há uns meses atrás diziam que Albuquerque nunca podia estar à frente do governo da Madeira ou dão-lhe apoio ou pressionam-nos para dar apoio. Ameaçam com sermos penalizados, com novas eleições, com instabilidade. É porque não conhecem este partido. Por nós Albuquerque não tem condições para ser presidente de um governo. Nem na Madeira, nem ao lado nenhum de Portugal. E nós não lhe daremos o nosso apoio. A luta contra a corrupção. A teia de interesses que se montou em Portugal tem que começar a ser cortada. Tem que começar a ser parada e neutralizada. Ao apoiar governos como este, como o de Miguel Albuquerque, até se pode ganhar votos, até se pode ganhar apoio, até se pode ganhar estabilidade. Mas vamos perder o futuro. Portugal tem que ser um país sem corrupção. Portugal tem que ser um país limpo. Tem que ser um país sem polvos de interesses, interesses instalados à volta do Estado e negócios feitos à volta do Estado e dos seus familiares. Mesmo que sejamos penalizados. Nós vamos dizer não a este governo de Miguel Albuquerque. Porque nos chega, os princípios não estão à venda. Nunca estarão. Miguel Albuquerque pode estar certo de uma coisa. Se for acusado, ou se não for para a frente da Comissão Parlamentar de Inquérito, ou se não for para a frente da Auditoria, como nos garantiu, há uma coisa que pode estar certa. O Chega apresentará imediatamente uma moção de censura ao Governo Regional da Madeira. E por isso, acho que ficou claro para todos e para o próprio PSD que o escrutínio vai ser diário e vai ser permanente. E que é isso que madeirenses e porto-santenses criam. E honestamente, acho que era isto que o país queria. Porque o país não quer eleições a cada dois meses, seja nas regiões, seja a nível nacional. Nós temos no país toda uma série de dependentes de subsídios e dependentes sociais. Na Madeira é o mais grave. Temos uma série de subsídios e dependentes políticos. Espera um minuto! Quem é você? Passamos à votação na Generalidade, na Especialidade e Final Global do Projeto de Lei nº 999, apresentado por todos os grupos parlamentares e os deputados únicos, 16ª alteração ao Estatuto dos Deputados. É o que se chama fazer o pleno no plenário e logo na última sessão antes da dissolução formal da Assembleia da República. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. A proposta conjunta, assinada por elementos de todos os partidos no Parlamento, foi aprovada por unanimidade, rapidamente e sem grandes explicações. É o que se chama também de agir em causa própria ou benefício próprio. O Projeto de Lei nº 999 alarga o pagamento de ajudas de custo aos deputados. Atualmente, os deputados recebem ajudas por cada dia de presença em reuniões plenárias, comissões ou outras reuniões convocadas pelo Presidente da Assembleia. Com a alteração, vão passar a receber também, sempre que compareçam em subcomissões, grupos de trabalho e reuniões dos grupos parlamentares. O 999 foi aprovado de uma só vez na Generalidade e na Especialidade, em tempo recorde. Entra em vigor a 1 de janeiro de 2025, mas tem retroativos a agosto de 2023. As ajudas de custo no valor de 70 euros destinam-se aos deputados que vivem fora da área metropolitana de Lisboa. Quem vive na região pode receber até um terço desse valor. Só há direito a ajudas de custo, caso os trabalhos durem dois ou mais dias da semana. André e Aníbal, relativo ao último Clássico, à aposta, recordo, era que quem perdesse o Clássico teria de vestir a camisola do rival, quem perdeu foi o Benfica. André, vais vestir a camisola do Porto? Olha, Mariana, eu tenho por hábito, que é uma coisa que eu faço sempre, de cumprir aquilo que prometo e aquilo que aposto. E tem sido sempre assim, mesmo neste programa, mesmo com outros intervenientes. E, portanto, sinto sempre, quando isso não é feito, que há uma quebra de confiança. Neste caso, eu não vou vestir essa camisola que o Aníbal trouxe e não vou vestir por uma razão. Porque, como todos os espectadores viram, uma coisa é fair play e eu tenho imenso, e tenho imenso respeito pelo Futebol Clube do Porto, imenso respeito pelo Futebol Clube do Porto, imenso respeito pelos portistas, imenso respeito pela estrutura do Futebol Clube do Porto e por todos. O que não posso aceitar é comentários de natureza ordinária, baixa, como foram aqueles que o Aníbal aqui fez no último programa. E, por isso, com pena minha, não vou arrumar essa aposta, nem vou vestir essa camisola que foi trazida pelo Aníbal, porque acho que no último programa ultrapassaram-se todas as fundações. E eu não vou meter o pessoal para acontecer, porque não vou aceitar a conta nenhuma, tenho não respeito pelo Futebol Clube do Porto, e não respeito pelos portistas, não quero nem ser isso. Aníbal. Mariana, estou chocado, sinto-me defraudado, enganado, vigarizado, e não aceito isto de forma nenhuma. Como diz o povo, o rabo não tem a ver com as calças. Uma aposta, o meu falecido pai ensinou-me, a trema-me nunca apostes, porque se apostares tens de cumprir. Eu comprei esta camisola, ele disse aqui também que não cria dos chineses, foi o acordo. É uma camisola oficial, mandei a grifar. Ontem no Estado do Dragão, paguei cerca de 100 euros com desconto de sócio, não aceito, sinto-me enganado. Disse aqui que o André não vestisse a camisola, não honrasse a promessa que fez, isto não tem a ver com o Porto Benfica, tem a ver com o Mano a Mano, ele fez uma aposta comigo, contigo a mediar, com o Jaime a assistir e com milhares de testemunhas. É uma vergonha não honrar uma aposta, é inaceitável isto, eu não aceito tudo isso. Se ele não vestir a camisola, eu apresente a minha demissão neste programa. A partir deste momento, o meu lugar está à disposição da direcção. Devo dizer-lhe isto, que eu acho que isto é inacreditável. Imigrante ilegal. O José Dias fugiu à guerra, à ditadura, e foi para a França. Estávamos nos anos 60, valha-me Deus. Estávamos nos anos 60. Não tem nada a ver com a imigração ilegal que falamos hoje. Aos olhos do Chega, se o deputado fizesse em Portugal o que fez em França, seria um... Patrícia, era uma realidade completamente diferente. Estávamos a falar de uma ditadura que estava a acabar, de uma guerra. Passei na imigração, tenho um conhecimento profundo na imigração. Já vou lá, vou fazer 46 anos de imigrante. Bom. Sou de Viana, natural de Viana do Castelo. Imigrei jovem, como diz, já lá vou um caso de 50 anos. Imigrado. Nos primeiros anos, quando chegou cá, era ilegal, era o que chamava ilegal. Eu também, já somos dois. E só em 81 é que depois, portanto, obteve os documentos e passou a estar a legal. Fui expulso duas vezes, também é verdade. Depois, tentei a Andorra, voltei para cá e expulso novamente. Depois, voltei em 78, outra vez. quando passou François Mitterrand, tive a ocasião de fazer os papéis e ficar regularizando. Vá fazer a recolha de tudo o que o senhor deputado disse de mim desde há dois anos é esta parte. E portanto, ficámos com uma espécie de PSD política. E agora, e agora, faça o seguinte exercício. E agora, faça o seguinte exercício. Depois de tudo aquilo que o senhor deputado disse de mim e do meu partido, a sua vontade era estar aqui ao meu lado a governar comigo. Pois é, senhor deputado. Achamos que PS e PSD são só taxos? Então dizemos, somos nós contra eles. É a nossa massa popular contra a massa de privilégios que se acumularam ao longo de 50 anos. Estão os privilégios que eles não querem perder e que sabem que connosco vão ser para sempre postos em causa. Chega desta miséria humana política em que nos encontramos minada de corrupção, de influências e de compadrido. Então, que informação dramática. Aqui tem um partido que diz assim, estamos disponíveis, queremos conversar e vamos chegar a uma solução de estabilidade. O PSD, naquela noite, preferiu pôr-se nas mãos do PS nós estamos disponíveis para uma alternativa mesmo sabendo eu que isso não é popular no meu eleitorado. Mas aqui nasce o sentido de responsabilidade que é, nós andámos durante dois anos e quando digo nós que não foi só o Chega, também para ser honesto intelectualmente a iniciativa liberal também esteve unido, o PSD a dizer é preciso um novo governo. O Presidente da República e bem dizia, oh meus queridos, eu também acho que é preciso um novo governo mas que a alternativa é que vocês oferecem? Senão vão ganhar os mesmos e ficamos pior do que estavam. De certo? É evidente que ele tem razão. Então vai mandar um governo abaixo e não há alternativa para governar o país, não pode ficar sem governo. E portanto, nós não gostamos deste PSD, nós achamos que este PSD tem mais ticos de PS do que de outra coisa qualquer, mas eu fui o primeiro a dizer mas não há outra hipótese. E portanto, se queremos mesmo mudar alguma coisa, duas duas uma, ou ganhamos com a maioria absoluta, não é razoável. Temos de ser razoáveis. ou ganhando ou ficando em segundo, nós vamos precisar do PSD. Este partido nunca foi fundado para dar lugares a ninguém. Este partido nunca foi fundado para dar lugares de deputados ou de assessores a ninguém. O que? Houve tiros que foram disparados para o ar à passagem da caravana de Chega de um caminhão com os símbolos do Chega e de carros que vinham a fazer essa caravana. Reportámos já às autoridades, depois decidiu parar, mas espero que não se repita estes atos. Acho que era muito importante que isto parasse antes da campanha eleitoral para podermos ter uma campanha aberta, dinâmica e sem medo de estar na rua. Está que ver? A mãe dele está morrendo. 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 Obrigado.